Aliás, eu vou contar um caso interessante, eu acho que depois dos 60 anos, você tem que fazer o que a gente chama de turismo de humildade, eu tenho procurado fazer isso e é fundamental, você foi presidente de uma empresa, CEO de uma organização, você se acha, maravilhoso, aí você vai na pirâmide de Kelps, no Egito, e vê na porta daquele monumento impressionante, Ramsés escreve assim, ó poderosos, contemplai a minha obra e desesperai, ou seja, ele sabe que alguém se acha poderoso quando chega no pé da pirâmide de Kelps ver que ele não é nada, e que aquilo foi feito há 3, 4 mil anos atrás, tá certo? Aí você vai no Machu Picchu e vê o que foi feito há séculos e séculos atrás e você vê como você é um ser pequeno. Então, esse sentimento de apequenar o seu ego, dominar o seu ego, entender que você é uma pessoa importante, relevante, mas dentro de um microcosmo, porque no macrocosmo, você tem que entender que você é uma peça de um gigantesco quebra-cabeça de mil peças. Eu acho que isso é a primeira coisa que um empresário ou empreendedor ou executivo que queira ser um conselheiro tem que ter, porque você vai se frustrar com recomendações que não serão seguidas, mas principalmente porque você vai aprender a ouvir os outros conselheiros mais do que você falar, e eu acho que ouvir é uma qualidade que a gente vai ter que adquirir, e às vezes da ideia dele eu tenho uma ideia melhor se eu aprender a ouvi-lo. Terceiro, você vai ter que entender que você está desempenhando uma função, mas a sua missão é dividir e conhecimento é o único tipo de riqueza que ele, dividindo, se multiplica, porque todos os outros você perde, se eu pego, tenho dinheiro, passo para você, eu fiquei sem o dinheiro. É diferente, conhecimento não. Conhecimento não, ao contrário, quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Então, e tudo isso, quando você faz o laddering, que é o que leva você àquilo, passa por uma dose grande de humildade, humildade que faz com que você continue aprendendo, porque uma pessoa que acha que sabe, já está atrasado. Então, a humildade é, no fundo, aquela qualidade intrínseca, aquela habilidade que a gente deve ter e que destampa uma caixa de Pandora de ir em busca do conhecimento, de ouvir mais as pessoas, de entender que as suas recomendações não serão aceitas, mas nem por isso você se sente frustrado. Enfim, eu acho que humildade seria talvez a palavra, a pedra de toque disso tudo. Uau! Isso é bem alinhado. É, ontem a gente falava sobre isso, né? A Board Academy fala muito sobre essa questão do propósito, né? Está muito alinhado, né? Quando nós pensamos em ajudar o Brasil, não é através da política, mas é através da consciência dos empresários, através dos conselheiros, para tornar o nosso ambiente de geração de emprego melhor, mais sustentável, né? Passando aí por ESG, olhando não só o resultado financeiro, não mais, né? Mas também o sócio, o ambiental, que é super importante e temos visto isso, graças a Deus, aqui com os nossos conselheiros, Board Members, todos aí comungando desse mesmo propósito. Sim, sim. Ô, Valter, o que um conselheiro notável como você tem lido recentemente? aonde você busca informações, aonde você bebe daquilo que é mais atual, o que você tem lido? Quem é o conselheiro do Valter? É, boa, boa pergunta essa, hein? Interessante. Eu acho que, primeiro, eu leio muito. Eu considero leitura uma coisa tão obrigatória quanto fazer ginástica ou reduzir seu índice calórico de alimentação, aquela obrigação que às vezes até pode ser que você não está com vontade, mas tem que fazer. Eu nem discuto. Ler é um processo de coautoria. Ou seja, quando eu assisto um filme, eu sou um espectador de alguma coisa que está, alguém criou. Quando eu leio um livro, eu crio com o autor. Porque na minha cabeça se formam imagens, ideias, conceitos, etc. Tanto é que se você ler um livro hoje e lê-lo daqui a 10 anos, ele será outro livro. Certamente. Porque você mudou e o livro muda. Significa a sua participação profunda na autoria daquelas palavras, etc. Então, eu acho que a primeira coisa que eu recomendaria para qualquer ser humano, e para conselheiro mais ainda, é ler tudo. Segundo, ler o que você não gosta. Ou assistir o que você não assistiria. Ou seja, defrontar-se com o contraditório. Quando a gente fala que uma organização deve ter dentro dela uma grande diversidade, não é apenas para pagar débito histórico, não é apenas para jogar de politicamente correto, é para trazer mais resultados para aquela organização. Porque eu tenho que ter dentro da empresa o reflexo da sociedade. Eu devo ter pessoas da classe AB e da classe CD. Eu devo ter brancos, negros, eu devo ter pessoas de gênero distinto. Porque eu vou tomar decisões dentro da empresa que vão ser refletidas lá fora, e quem está lá fora deve ter dentro da minha empresa o reflexo que espelha aquela realidade. Está certo? Então, dentro desta visão, eu acredito que se você tem hoje a capacidade de ser diverso e de defrontar-se com o contraditório, você vai entender melhor a sociedade. Eu assisto programas na televisão, que a minha mulher entra e fala assim, volta que você está assistindo, eu estou assistindo, porque tem gente que assiste. Eu preciso entender o que este programa, que eu acho horroroso, tem. Porque pessoas assistem, tem uma boa audiência. Eu tenho que entender, eu tenho que seguir pessoas que eu desprezo, mas que tem milhões de seguidores, e que eu vou trabalhar no meu dia a dia com essas pessoas. Essas pessoas consomem meus produtos. Sim. Se eu me fechar na bolha, eu vou estar tomando decisões absolutamente equivocadas. Isoladas, né? Isoladas ou dentro daquele nicho, né? Então, nós estamos cada vez mais com um processo de infoxicação, que é essa intoxicação de informação, né? E isso gera uma tendência, eu não quero ver nada. Ao contrário, tem que ver cada vez mais. Sim. O organismo se acostuma. Você come feijoada todo dia, o organismo se acostuma a feijoada todo dia. Você come uma vez por mês, vai pesar. Você comer pela primeira vez na vida, você se sente mal. O organismo vai se acostumando ao que você põe dentro dele. Sim. A mesma coisa é o cérebro. E eu acho que você tem que botar tudo. Eu leio bula de remédio. Eu leio qualquer coisa que caia no meu irmão. Manual do carro, não. Você lê também? Não, vamos dizer assim, eu não leio o manual do carro, mas eu procuro ver por que pessoas são tão fanáticas por carro, já que eu não sou. Eu tenho que entender isso. Você fala, mas, Valter, você trabalha em algum conselho da indústria? Não. Mas é que o desejo humano, a figura do automóvel como símbolo de potência, tudo isso é informação relevante para eu entender pessoas que passam horas discutindo ou falando sobre carro. Sim. Se eu me fecho falando, não ligo para o carro, então eu não vou entender de carro. Eu estarei sendo um pior conselheiro para mim e para os outros. E aí é o que eu acho que é mais importante de tudo. A gente não deve ser um CEO de uma empresa sem sermos CEOs da nossa vida. A gente não pode ser um conselheiro, um bom conselheiro de uma empresa, se não formos conselheiros de nós mesmos. Se não agirmos como se tivéssemos um conselho ao nosso redor, nos recomendando a fazer aquilo não que a gente gosta, aquilo que a gente precisa fazer. Sim. Então eu tenho, acho, como recomendação para todos o seguinte, vamos ser cada vez mais humildes, vamos ter uma noção de que o que a gente não sabe é muito maior e muito mais relevante do que aquilo que a gente sabe. Vamos em busca do conhecimento, seja ele que combine com as nossas ideias ou que seja contraditório a elas, porque só assim você será o melhor conselheiro. A história está cheia de casos de empresas importantíssimas que por perderem a visão de ecossistema, morreram ou ficaram irrelevantes na poeira da história. Se você não tem os processos perfeitos, se as pessoas não têm as habilidades perfeitas para melhorar, ela não vai conseguir atingir o resultado. Se você não tem as habilidades perfeitas para melhorar,